a gente dá uma olhada nisso aqui olha que fofa é um queijo fresco com mussarela eu tô começando minha dieta hoje porque ontem e terça e segunda-feira falhou né amor essa dieta que nunca vai né Guilherme o importante é o importante é todo dia a gente é o importante é todo dia esse queijo é tudo isso aqui é e coloquei duas fatias de mussarela não é que ele fala de queijo ficou com ciúme eu sou seu filho calma em casa de mamãe